Olá alunos, hoje vamos iniciar a nossa matéria de ciências da unidade 2 da página 24 a 26, ok? Aqui na página 24 começa com um textinho que diz assim Assim como a imagem apresenta Jogo rápido Marque um X na atividade realizada pelas pessoas que aparecem nas imagens Tem três imagens aí, a primeira é uma garotinha dançando balé O segundo é duas pessoas correndo e a terceira imagem é de uma pessoa nadando Aí vocês vão marcar o X nas palavrinhas correspondentes às ações acima, tá bom? Página 25 O corpo muda Durante a vida o corpo dos seres vivos passa por várias transformações, o nosso corpo também muda Ao nascermos não conseguimos andar e precisamos de muitos cuidados Com o passar do tempo aprendemos a andar, falar e logo somos capazes de escolher aquilo que queremos usar, comer e beber As grandes fases da vida são a infância, adolescência, a fase adulta e a velhice A infância inicia-se ao nascer e vai até os 11 anos de idade Aos 12 tem início a adolescência Aos 18 entramos na fase adulta e depois aproximadamente aos 60 anos na velhice Jogo rápido Numere as principais fases da vida de acordo com a ordem em que elas acontecem Aí aqui tem adolescência, infância, velhice e fase adulta Vocês vão numerar de acordo com a ordem que elas acontecem, tá bom? Cada pessoa apresenta um ritmo de desenvolvimento durante a vida Você já deve ter observado duas pessoas que têm a mesma idade Mas uma parece ser mais nova do que a outra Durante a infância aprendemos a realizar algumas coisas sozinhos Como andar, comer, guardar os brinquedos Na página 26 Na adolescência somos capazes de nos cuidar melhor Realizar mais atividades sozinhos e nosso corpo muda bastante Na fase adulta pensamos em que queremos trabalhar E devemos ser responsáveis nessa fase Podemos aprender a dirigir Na velhice as pessoas têm mais experiência E podem nos ensinar muito sobre a vida durante essa fase Algumas pessoas se aposentam e outras continuam a trabalhar Seja por prazer, seja por necessidade Todas essas fases fazem parte da vida As pessoas nascem, crescem, envelhecem e morrem Mesmo assim, cada pessoa tem uma história de vida diferente Durante a vida, o corpo se modifica Jogo rápido Essa atividade do jogo rápido, pessoal Eu vou deixar pra vocês realizarem ela no caderno de ciências, tá bom? Copiem as perguntas e façam as respostas, tá? De vocês Número 1 Você está em que fase da vida? Número 2 E seu professor? Número 3 Existe algum funcionário com mais de 60 anos em sua escola? Se houver, escreva o nome deles, né? Os nomes Vocês vão copiar as perguntas Colocar a data, né? Todas as informações necessárias E vão responder essas questões no caderno Essa é a atividade dessa semana de ciências, ok? Um beijo e bons estudos!